Vai ser adiado! Vai ter porrada nele! Vai ter porrada nele, Serginho! Boa! Boa, neguinho! Bota pro chão! Isso! Vai ter porrada! Estabiliza! 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 Boa, mulher! Boa, mulher! Finaliza! 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 Isso! 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 Respira, neguinho! Respira! Isso! 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 Vai bater! Vai bater! Vai bater! Estica! 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 Isso! Estica! Isso! Vai bater Serginho, vai bater! Sérgio! Vai bater, vai bater! Tá bom, tá bom. Isso... Sérgio é o chão, Sérgio é o chão Pensa, Sérgio, pensa, é isso Jiu-jitsu, porra Sai daí, Sérgio Sai daí, Sérgio Tá bom, tá bom Respira, Sérgio, respira Respira, respira Boa, boa Isso, passa ele, passa a guarda Passa a guarda Isso Isso, estabiliza, Sérgio, estabiliza Jiu-jitsu, porra Isso, isso, respira Calma, estabiliza, Sérgio, isso Jiu-jitsu, porra Pensa, Jiu-jitsu, porra Tá feliz Sérgio Sérgio Isso, Sérgio 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 Pega, Sérgio, pega, Sérgio 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 Pega, Sérgio Pega a guarda, trate para a guarda de novo Trate para a guarda, respira Respira, Sérgio Muta de novo Sérgio Sérgio, procura a guarda, procura a guarda, procura a guarda Raspa, raspa, raspa Raspa esse filho da puta, caralho Sérgio Isso, só Tião Que moça de alho! Que moça de alho! Boa, amigo! Boa, amigo! Puxou, puxou! Calma! Calma! Que moça de alho! Obrigado! É seu, é seu! Deixa a porrada nele! Vamos nele, o chute de porra! Trabalha ele, Serginho! Trabalha ele, Serginho! Trabalha ele! Bota essa guarda nele, bota a tua! É de jiu-jitsu, porra! Bota esse porra pro chão, caralho! Bota esse porra pro chão! Larga esse filo da puta e mexe a porrada nele! Come on, Serginho! Serginho! Come on, Serginho! Ele tá cansando, ele tá cansando, ele tá cansando! Ele tá cansando, ele tá cansando! Serginho, respira que ele tá cansando! Trabalha ele agora, trabalha ele! Trabalha ele! Trabalha ele! Puta esse joão! Puta esse joão! Puta essa guarda? Puta essa guarda! Está na cara dele, p**a! Passa essa guarda, Serginho! Passa ele! Passa a cara dele, filha da puta, caralho! Isso, 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 porra, isso, passa, 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 isso, 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 vai! Voltar nele, isso voltou, calma! Respira, Serginho! Dá na cara de filha da puta, caralho! Passa a perninha, Serginho! Monta nele! Isso, isso, porra, isso! Agora, mão no nariz dele, mão no nariz dele! Mão no nariz, Serginho! Mão no nariz dele, Serginho! Dá na cara dele, Serginho! Dá na cara, porra! Mão no nariz dele! Pega espaço e dá na cara dele! Mão no nariz, mão no nariz, isso! Deus gosta! Espalha o frango! Espalha o frango, espalha! Espalha o frango! Vai ganhar, Serginho! Espalha o frango, Serginho! Puta, Serginho! Vai, caralho! Espalha esse frango, Serginho! Espalha esse frango, Serginho! Espalha esse frango, bota a mão! Bota a mão no subaco dele! Espalha esse frango! Abre o nariz dele, Sérgio. Abre o nariz dele, porra. Tá na cara dele. Isso! Mão na cara dele agora. Mão na cara dele. Mãozinha no nariz dele, Sérgio. Isso, mãozinha no nariz dele. Agora, tá. Vai, 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 vai. Vai. Olha a peça, porrada. Ele vai te dar as faixas de novo. Dá mais, caralho. Ele vai te dar as faixas. Espalha o frango nele, Sérgio. Vai, 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 vai. Pô, Sérgio. Segura a luta, segura a luta, segura. Segura, segura a luta, tem 10 segundos. Aê! Valeu, Sérgio! Boa, olheguinho! Pete a porrada, porra. Porra. Valeu, Cabral! Valeu, Sérgio! Pete a porrada! Bua, sérgio! Valeu, Cabral! Machu-me! Bom dia, senhoras e senhores, nós temos a decisão de 5.8 no nosso time de semana. Vamos lá, senhoras e senhores, dois, Outstanding Combatants, Júthi Trung e Sergio Cabral. Bem-vindo, esse é o filme, foi brought to you by Reggae Bomb, MMA style. The judges have seen it this way, a unanimous decision to the Red Corp. Sergião! Valeu, Sergião! Valeu, Sergio! Você tem que ser um golfe contra um golfe, e um, dois, um, muito, muito forte, e um, é um, muito forte. É que estou acontecendo muito bom, eu acho que ele é um golfe, Obrigado. Obrigado.